Olha que delícia, galera! Já pensou fazer um franguinho desse crocante, bem assadinho, gostoso, rápido, fácil? É aqui na casa da Lili. Quer aprender essa receitinha? Vem comigo! Aqui, pessoal, eu tenho a coxa e sobrecoxa. Aqui tem 1kg. E agora eu vou mostrar como corta. Simples, fácil demais. Você vai pegar aqui a coxa, né? Você vai sentir onde é o meio dela, onde tem a junta. Você faz assim, ó. Você vê que é aqui. Você faz assim, ó. Dá pra perceber que é aqui. Então, você coloca a coxa assim. Ela já levanta onde você tem que enfiar a faca. Aí, você pega, ó. Você já sabe que é aqui, ó. Dobrou, ó. Ó, você dobra, sabe que é aqui, ó. Fácil, né? E agora é só cortar, ó. Uma faca. Uma faca boa, né, gente? E você cortou, ó. Na junta da coxa e sobrecoxa. Fácil, né? Olha só que fácil. E esse pedaço aqui, ó. Eu quero fazer ele menor. Não quero cortar o osso. Eu venho aqui, ó. Próximo ao osso. Muito próximo. E corto. E aí, ó. Ficou um pedacinho menor. Agora é só você fazer a higienização, ó. Tira essas sujeirinhas, algum resto de pena que possa ter gordura que você não gosta. Como eu vou fazer na airfryer, eu gosto de deixar a gordura porque não fica ressecada, né? Então, eu prefiro deixar a gordura. Agora eu vou fazer só a limpeza mesmo e cortar a outra também. Olha só, pessoal. Tá aqui, ó. A coxa sobrecoxa cortada. Já tirei aqui todas as peles. E o que que eu faço agora, galera? Duas opções. Você pode fazer na coxa, né? Pra penetrar todos os temperos. Você pode furar. Fazer furinhos assim, ó. Porque a coxa é grossa, né? Esta é uma opção. Vou pegar outra aqui, ó. Ou você pode fazer o quê, ó? Pode fazer cortes assim, ó. Você pode abrir aqui a coxa sobrecoxa, ó. A sobrecoxa, na verdade, né? Pode dar dois cortes ou três. Aí, o tanto você que sabe, ó. E aí, na hora de temperar e na hora que ela for ali cozinhar ou fritar, depende do modo que você vai fazer, ela entra aqui, ó. Penetra o tempero e fica mais saborosa. Então, essa é a dica. Agora eu vou deixar ela de molho aqui no vinagre, uns dez minutinhos. Cinco a dez minutos. Tem gente que põe de molho, tem gente que não põe. Eu gosto sempre de colocar pra tirar algum cheirinho, né? A misca, né? Que o povo fala, né? Aquele cheirinho do frango. Então, você deixa de molho aqui, ó. No vinagre ou limão. Cinco a dez minutinhos. Escorre essa água. Pode lavar ou só escorrer mesmo. E pro tempero, pessoal. Eu vou utilizar quatro dentes de alho. Vou colocar aqui também uma colherzinha de café de sal. Mas o sal é a gosto. E agora eu vou amassar. Vou começar a temperar aqui a nossa coxa sobre a coxa. Vamos jogar aqui o sal, né? Eu pisei com o alho. Vou colocar uma colherzinha de café de colorau. Mas é a gosto, tá? Eu falo uma, mas pode ser mais, pode ser menos. Vou colocar também pimenta do reino, tá? Pimenta do reino a gosto. Todos os temperinhos que colocar aqui, a quantidade é a gosto, tá, pessoal? Você pode substituir pelo aquele que você não... Coloquei aqui que você não gosta. Faz a substituição. Açafrão da terra. Páprica defumada. Eu gosto de colocar também, pessoal, uma colher de sopa de maionese. Mas é totalmente opcional, tá? Mas fica bom, viu, galera? Agora é só misturar tudo e eu quero saber de você, gente. Você já fez frango assim? Com maionese? Nunca fez? Ou com creme de cebola? Com creme de cebola também fica maravilhoso, tá? Eu não vou colocar hoje porque eu não tenho. Aqui eu já acerto o sal. Depois que eu misturar tudinho, vejo se está bom. E se você está achando bom também, galera, essa receita, deixa o like aqui para a casa da Lili. E se fizer, deixa aí nos comentários que eu quero saber se você fez e se gostou. Agora que já temperei e está bonitona assim, eu vou deixar aqui marinando de 30 minutos, 20 minutos, para o frango absorver bem esse tempero e ficar mais gostoso ainda. Tá aqui minha airfryer, pessoal. Agora é só acomodar aqui o frango, né? A minha airfryer não é grande, então por isso que eu não faço uma boa quantidade, né? Agora é só acomodar todos aqui. E essa quantidade que eu fiz cabe, mas que isso não cabe na minha airfryer. Vai caber também, né? Apertadinho. Mas dá. Bora lá, minha gente, fazer esse franguinho gostoso. Coloca aqui, fecha seu airfryer. Eu vou colocar 180 graus. Eu gosto de fazer em 180, mas pode deixar em 200 também, que dá certo. E vou colocar 35 minutos. Quando estiver na metade do tempo, eu viro e aí ponho para funcionar de novo. Vamos ver como é que ficou aqui, pessoal. Acabei de desligar, né? Eu não, acabou de desligar a airfryer. E olha só que delícia, minha gente. Hum, olha só que delícia, galera. Um franguinho rápido, fácil e prático, feito em minutos aí no seu lar. Se gostou da receitinha, deixa aquele like, se inscreva no canal, acione as notificações. Sempre que eu postar aqui uma novidade, você receber em primeira mão e fazer também, né? Se fizer, deixa aí nos comentários que eu quero saber se você fez, se gostou e se deu certo, né, galera? Mas tenho certeza que você seguindo passo a passo, você vai conseguir fazer e fica uma delícia, gente. Olha que maravilha. Um franguinho, tá crocante, tá bem assado. Uma delícia. Bora provar pra ver se tá bom mesmo? Hum, o cheirinho aqui tá maravilhoso, galera. Vou pegar esse pedacinho aqui que já tá meio que solto. Aqui, ó. Vou pegar essa colchona aqui, ó. Hum, hum. 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 Bom demais. Hum. Olha aí. Eu já ordei ali agora. Tem que lamber, né? Hum. É uma delícia. Quer provar? Hum. Amém.